Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto, o Luke, apareceu imitando a Aventureira Vermelha! Antes de ver o Luke, deixe um likezão no vídeo se você gosta de ver ele, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidades! Meu avanço! Pegou, ela pegou! Conta pra Dina que cor é essa aqui, ó! Oxo! Ache-quia! Aleia! Deixa! Ai, que amor! É o verde? É a inteligência! Eu não sabia que ele já falava do Aventureira... Ô Luke, vem cá, conta! Vem cá, vem cá! O que que que... O Aventureiro Verde tem o quê? A inteligência! E a Aventureira Roxa tem o quê? A inteligência! E a Aventureira Vermelha tem o quê? Ai, eu amo que eu não falo a mão! A Aventureira Vermelha tem o quê mesmo? Eu trouxe a Bonnie pro Luke ver! Primeiramente, bom dia! É, eu trouxe a Bonnie pro Luke ver e ele adora ela! Ele fica na volta dela! É? É o peixe? É!